E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só uma notícia aí Hoje pela manhã, uma grande atriz e modelo falece aos 30 anos de idade e o povo diz, muito jovem Bom, a modelo de 30 anos que estrelou em cinemas e tudo mais, que tem um perfil badalado A notícia da perda dela foi divulgada em primeira mão Hoje, olha só, um jornal muito importante diz que amigos dela usaram as redes sociais para comunicar o falecimento dessa grande atriz Uma das amigas da atriz, que trabalha com o mesmo tipo de conteúdo dela, informou a grande tristeza, a perda dessa grande fera das telinhas Que ela era um braço direito, além de ser companhia de viagens e que não está sabendo lidar com tudo isso Já outro, um dono dos grupos de produções dela, também lamentou a perda Muito triste saber da morte dessa querida amiga, ela sempre foi muito cheia de vida, descansa em paz, disse o produtor em seu Twitter Outros perfis também lamentaram o falecimento dessa grande atriz Bom, a atriz que estamos falando aqui é uma modelo de 30 anos que estrelou no cinema adulto E teve um perfil muito badalado no OnlyFans, que faleceu aos 30 anos A notícia da perda dela, que se chama Holly Pachter Foi divulgada em primeira mão pelo Metrouk, popular site da Inglaterra Olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Eu sou o Washington Esboa e espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal